Traçamos a nossa rota. No percurso, erramos e amadurecemos. Descobrimos que para crescer, só se for com a elegância da humildade. Hoje, aprendemos a não ter vergonha do que fazemos, porque o trabalho nos transforma. E é na busca de concretizar os nossos sonhos que temos as melhores experiências. No caminho, conhecemos pessoas e acontece uma daquelas coincidências maravilhosas. Difíceis de mensurar. As amizades. Com elas, nos sentimos seguros em dividirmos as alegrias e as aflições. Assim, os laços sobrevivem de dedicação, sem nenhuma outra riqueza. Afinal, o que nos faz feliz é o desejo de transformar um sonho em algo possível. Para que nossa esperança seja mais que vingança Seja sempre o caminho que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra cantando na praça Fazendo pirraça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Semana Seja mais que vingança Seja mais que vingança Legenda por Sônia Ruberti